Música Rapaziada, eu estou mostrando o automodelo Barge, escala 1x5, com motor 26 cilindradas de gasolina automodelo novo, completo, montado, verificado, lacrado, pronto para rodar Esse automodelo foi comprado pelo Lúcio, da cidade de Barca Arena, no Pará A descrição do produto, ele fez a compra pelo Mercado Livre Nosso anúncio no Mercado Livre, está com ótima promoção E também no site, na pedixcomercial.com.br Aproveite que está barato Automodelo, escala 1x5 Barge, gigante, motor 26 cilindradas de gasolina, completo Novo, original, montado, verificado, lacrado, com rádio 2.4 GHz Este é rádio da marca Flysky, controle remoto Modelo FS-GT3B Modelo digital, com tela LCD A telinha está um pouco fosca, porque ela tem uma película de plástico para proteção Mas é só tirar a película, que você vê o pleno brilho da peça Engraçado que a luz ajuda, mas atrapalha um pouco Controle remoto Flysky Fs-GT3B Novinho original, excelente custo-benefício Muito procurado, excelente desempenho Acessórios Este aqui eu tirei um farolzinho do lado esquerdo Para conseguir tirar a bolha Se você não fizer isso, você não consegue tirar a bolha Aqui estão os grampos, depois eu vou montar Colocar a bolha no lugar Este aqui é o carregador Da bateria interna do automodelo Este terminal você conecta no terminal da bateria Que já está instalada Está dentro da caixinha Esta caixinha aqui Onde está o receptor e a bateria Você leva também Recipiente de combustível vazio Que vai te ajudar bastante no transporte de combustível Lembrando que o combustível correto para este automodelo É gasolina misturada com óleo dois tempos Você está vendo aqui o tanquinho de 700ml Aqui você vê também o chassi metálico Chassi metálico Tanque de 700ml E um aviso Use gasolina misturada com óleo dois tempos Deixa eu afastar a etiqueta aqui para ver direito Use gasolina misturada com óleo dois tempos Para evitar danos ao motor Já vai com a tampa Aqui você vê que ele já possui o sistema de filtro de ar O kit de filtro de ar conectado Já montado Carburador O aerofólio traseiro, a asa traseira está aqui Ela está dentro de uma proteção de plástico Saquinho de plástico Para não arranhar Para evitar arranhões Motor 26 cilindradas Vou apagar a luz aqui para facilitar A visualização dos detalhes A luz atrapalha um pouco Aqui está Opa Motor 26 cilindradas Lacrado Aqui o selo da comunidade europeia Selo de qualidade Motor lacrado Por esse lado também Importante lembrar que esse motor é novo Zerinho Zerinho Então é necessário fazer o processo de amaciamento do motor Que fica por conta do cliente Esse automodelo foi comprado pelo Lúcio Da cidade de Barca Arena No Pará Então A recomendação é a seguinte Você não deve colocar esse carro no chão e sair dando pau, dando ferro nele Sair rodando sem que o motor esteja amaciado Esse motor Ele vem de fábrica com o pistão e a camisa praticamente amarrados Porque é um motor novo que nunca foi rodado Para eliminar esse atrito que existe entre a camisa e o pistão É necessário amaciar o motor O que quer dizer isso? Você vai deixar o motor girando Na marcha lenta Até gastar a quantidade de tanques de combustível Indicada na mensagem que você recebeu via e-mail O fato de você estar assistindo esse vídeo Indica que você recebeu A nossa mensagem via e-mail Com o link que te levou a esse A esse vídeo no Youtube E nessa mesma mensagem Você recebeu Orientação Uma listagem de itens de verificação A respeito de manutenção Cuidados em geral Aperto de parafuso Lubrificação E assim por diante E principalmente Essa questão do amaciamento do motor Então é imperativo O Lúcio Que você primeiro faça O amaciamento do motor Para depois sim Fazer uso normal do automodelo Porque se não amaciar o motor E já sair correndo com o carro Você pode fazer ele ferver Travar e quebrar E aí perde a garantia Por que perde a garantia? Porque Isso só vai acontecer Se você desconsiderar As recomendações passadas A orientação que foi dada via e-mail É só seguir o passo a passo Não é um bicho de sete cabeças É fácil e tranquilo 99,99% dos nossos clientes Conseguem fazer o amaciamento do motor Tranquilamente Sem problema nenhum É só seguir o passo a passo Feito isso É só correr para o braço Se divirta Esperamos que se divirta bastante Com esse automodelo bar Já escala 1x5 Com motor 26 Gasolina Agora vamos acender a luz Para visualizar outros detalhes do carro Aqui com a luz A própria luz Ajuda mas atrapalha Aqui está o kit Filtro de ar Carburador já instalado Botão vermelho de parado Tanque de 700ml Que eu já mostrei Caixa de receptor e bateria Essa tampa branca de silicone Que você vê no centro da imagem Ela protege o terminal Da bateria do automodelo Esse terminal que você vai conectar Aqui Nesse terminal Do carregador da bateria Para dar carga na bateria Aqui está o servo de direção Botão liga desliga On, off E o servo de direção atrás dele ali Mas vamos puxar o carro para cá Puxa o carro Para visualizar Aqui está o servo de direção Já instalado Colocado Anteninha amarela da antena Que deve sempre permanecer Na vertical É o padrão O padrão do sistema 2.4 GHz Você vê aqui a parte frontal Do automodelo Amortecedores hidráulicos Metálicos à base de óleo Você está vendo a parte interna Da roda direita Dianteira E aqui Você tem uma vista Da roda Parte interna da roda Dianteira ao lado esquerdo Braço de direção Esse é o som característico do servo de direção Quando está em perfeito estado Amortecedores prazeiros Hidráulicos também A base de óleo Você está vendo o diferencial Eixo de tração esquerdo Eixo de tração direito A coifa De um lado e do outro Ela serve tanto pra evitar vazamento de óleo Quanto pra evitar A Entrada de poeira Bandeja Bandeja inferior Braço superior Suspensão toda montada Amortecedores funcionando perfeitamente Muffler silencioso Ponteira de escape Vamos virar o carro pra cá Vamos virar o carro pra cá Você está vendo a suspensão dianteira Por trás Gaiola de proteção por cima Enfim o carro completo É você ver algumas aparentes imperfeições Na bolha Aqui nesses cantinhos Tá vendo Que na verdade não são imperfeições da peça É isso aqui é uma película de plástico de proteção Ela reveste toda a bolha E você tem a opção de deixar esse plástico aí Ou você pode tirar o plástico pra ver o brilho da peça Mas se quiser deixar aí pra não arranhar Pra continuar protegendo a peça Melhor ainda Chassis metálico Agora você vê o carro por baixo Ele é tão alto que eu não preciso nem levantar Pra mostrar É só colocar a câmera embaixo Detalhe das rodas Da nova versão reforçada Pneus off-road Pra andar na areia Na grama Na terra Bom, agora eu vou colocar a bolha Vamos colocar a bolha No lugar Que é pra Finalizar Não é um serviço muito fácil Colocar a bolha Inclusive é necessário tirar um dos faróizinhos Do automodelo Do automodelo Que na realidade é um farolzinho De imitação Mas você precisa tirar um deles Pra conseguir Sacar Ou montar a bolha Ele vai com a bolha azul E agora tem que botar o carro no chão Que fica mais fácil E agora tem que botar o carro no chão E agora tem que botar o carro no chão E agora tem que botar o carro no chão E essa bolha é meio teimosa Não é fácil Manusear Tem que ter um pouco de paciência Muito bem Agora sim Esqueci de falar do manual Esse aqui é o manual do automodelo Que contém a referência numérica De todas as peças do carro Então Se você precisar de alguma peça Você vê o número dela Aí tem o desenho de toda a estrutura do automodelo Inclusive a vista explodida Vamos olhar aqui Você tem o desenho de todas as peças Junto com o número A referência numérica De cada uma delas Então se você precisa Dessa pecinha aqui Número 66100 Você vai lá No pedixcomercial.com.br Fecha a compra Da peça Número 66100 A gente vai te mandar pelo correio E tranquilo você recebe em casa Aqui está o automodelo Com a bolha azul Já colocada Exatamente conforme é anunciado E coloquei o aerofólio aqui em cima Ele está com esse plástico para proteção Beleza? Então Está aí Essa é a máquina que nós estamos mandando para o Lúcio Da cidade Barca Arena Lá em Vila dos Cabanos Em Barca Arena No Pará Esqueci de mostrar também os acessórios Kit de ferramenta Chave de roda Chave de vela Chave múltipla Chave estrela pequena Chave allen É uma mão na roda Vai te ajudar bastante Na manutenção do seu automodelo Peças extras para a suspensão Recipiente de combustível vazio Que vai te ajudar no transporte do combustível Carregador da bateria que eu já mostrei E esse é o rádio Controle remoto 2.4 GHz É digital com tela LCD Modelo FSGT3B da FlySky Valeu Lúcio Espero que se divirta Parabéns pela compra Quem comprou esse carro gostou Quem ainda não comprou está querendo comprar É divertidíssimo Ele é grande E o tamanho dele te passa a sensação De estar pilotando um carro de verdade Excelente arrancada Excelente velocidade e desempenho Valeu Pedir que os comerciais um grande abraço É diversos E o tamanho dele é um grande abraço E o tamanho dele é um grande abraço É um grande abraço Maravilha